Já o Tigre joga amanhã diante do Nação em busca da recuperação no Campeonato Catarinense depois da derrota no meio de semana. E já tem dois reforços prontos para entrarem em campo, o lateral Trauco e o volante Igor Meritão. O Júlio César vai nos atualizar com as informações do Cristiano Maia. No estádio Heriberto Wilson, muito trabalho nesse momento para preparar o campo para a partida de amanhã às 18h30 diante da equipe do Nação. O Nado Miranda vai mostrar nesse momento os últimos detalhes em relação ao gramado para essa partida que inicia às 18h30. Aliás, nesse jogo, o técnico Cláudio Tencate não terá a presença do atacante Felipe Vizeu. Vizeu, atacante do Cristiuma, recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo, a derrota diante do Marcílio Dias, e está fora do jogo. Porém, ele tem o retorno do Bárcia. O volante, o meio-campista Bárcia, está de volta. Aí vamos ver como é que vai montar essa equipe do Cristiuma, o técnico Cláudio Tencate. Hoje, aqui no estádio Heriberto Wilson, na sala de imprensa Clésio Burigo, nós tivemos a apresentação oficial de mais dois reforços do Cristiuma. Eles já estão treinando aqui há um tempo com o grupo Carvoeiro, no entanto, não tinham sido apresentados oficialmente. Tratam-se aí, então, dois reforços. O lateral esquerdo, Trauco, lateral que tem passagem pelo Flamengo e seleção do Peru, um jogador considerado importante para o esquema tático do técnico Cláudio Tencate nesse ano de 2024. Ele estava jogando no futebol americano, estava nos Estados Unidos, agora vem jogar no Cristiuma. O Cristiuma também apresentou o Igor Meritão, volante Meritão, que estava no Pumas do México, depois, ano passado, disputou algumas partidas pelo Goiás, na Série A do Campeonato Brasileiro, e agora está no Tigre. Os dois jogadores, tanto o Trauco, lateral esquerdo, quanto o Meritão, volante, os dois acabaram falando na entrevista coletiva de que estão aptos a entrar em campo, e só dependem da colocação do técnico Cláudio Tencate. Então agora fica a questão, o critério dele aí, se a gente vai ser colocado ou não, mas graças a Deus estamos preparados depois de umas duas semanas já. O lateral esquerdo, o Trauco, também disse na coletiva que pode fazer a função de meio campista, ou até um ponta, já que ele começou a carreira como volante. Então conhece bem todas as áreas do campo, até mesmo pela experiência. E disse o que o motivou para escolher o Cristiuma e retornar ao futebol brasileiro. Com saudade de jogar aqui no Brasil, já tive oferta de outros times lá fora, mas acabou me convencendo agora que estava livre aqui no Cristiuma, olhando que era um time que vai jogar a Serie A. Para mim isso aí é bom, então isso acabou me convencendo. É o Cristiuma se preparando então para essa temporada de 2024, reforçando, e amanhã tem jogo aqui no Estádio, Heriberto Wilson.